O programa Saúde na Hora já está em funcionamento e oferece incentivo financeiro para unidades de saúde da família que ampliarem o horário de atendimento à população. Vamos então até o Rio de Janeiro porque a repórter Alessandra Lago tem outras informações pra gente. Oi Alessandra, bom dia pra você. Bom dia Carla. 151 unidades de saúde da família foram inscritas para ampliar o horário de atendimento à população. As unidades estão em 29 municípios de 12 estados do país. Até agora o maior número de inscrições se deu no Paraná, com 47 unidades de saúde, seguido pelo Mato Grosso do Sul com 33 unidades e Santa Catarina com 28 unidades de saúde da família. De acordo com o Ministério da Saúde, nas cinco regiões do país há estados que enviaram solicitações para participar do programa. A iniciativa foi lançada no dia 16 de maio. O objetivo é ampliar o acesso da população aos serviços da atenção primária, como consultas médicas e odontológicas, exames laboratoriais, aplicação de vacinas e acompanhamento pré-natal. O horário de funcionamento das unidades de saúde cadastradas será estendido para o período da noite, durante o horário de almoço e opcionalmente aos fins de semana. A adesão ao programa é voluntária, Carla. Obrigada, Alessandra, pela sua participação.